A CIDADE NO BRASIL E que você tá filmando filha da puta? O que que você tá filmando filha da puta? O que 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 aí? O que 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 aí? O que 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 aí? Opa, opa, opa O que que tá filmando? Opa, opa, opa Opa, não posso pular né? Esqueci Não mano, você não pode pular Filha da puta Vai Ah Obreu Mostra mano Chapinha A gente tem coragem Agora tá filmando filha Tune Ó agora essa é a Maimala Ó tu, ó Gravou isso Que eu tenho Um beatbox aí mano Tcha tchu 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 t Eu sou da RP, vou comer você Delinquente na rua Ah, então pôr a palma Sai correndo? Oh, pôr a palma 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 Filho da puta Não Pôr a palma 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 Filho da puta Pôr a palma Tu chega fazer um trabalho o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o meu avô caralho ação o que eu tenho que sair eu vi no choque né eu sou daquele que ele efe a peixeira eu sou do rp e eu vou comer você eu vou comer você a sua voz da volta você faz o bico de boxe aí mano bico de boxe bico de boxe bico de boxe vamos fazer remix de fuor eu tome sai vai eu sou da rp e vou comer você eu sou da rp e não tenho dó como sua irmã sua prima sua mãe sua avó sua avó sua avó pra mim mano pra mim vamos eu vou assinar o vídeo e vai aparecer assim mano ô Breno vai tomar no cu mano todo mundo tá dando assim todo mundo tá dando assim alguém quer filmar um pouco aí ele quer aparecer filma ele andando é filma falando tá tremendo o dia inteiro o dia inteiro a imagem vai ficar a imagem vai ficar assim ó tá fundo ou tá raso? tá fundo ou tá raso? leva meu coxil tá fundo ou tá raso? leva meu coxil quando o fazendeiro fica de cabeça pra baixo quando ele planta bananeira mano vambora então cresce o óleo quem é mais velho? quem é mais velho? ou só o Alu coloca a voz do doutora porque ela só me cai aguarda o final nossa senhora gozei agora ó pra onde vocês vão mano? ó foi lá o Paulistinha eu pego o busão lá ó busão falou ó ó ó o homenzinho verde velho ó o homenzinho verde tinha que ter pegado o homenzinho verde você não falou aí ó vocês vão pra lá né falou aí ó falou aí foi lá os seus erros eu filmei o ponto é lá né o ponto é ali na frente né né normal ele não vai parar ali quer ver? vai se bater vai se bater ai ai vai morrer que desgraça não ficou sem graça agora não mano é o primeiro desenho de deficiente que eu acho que é diferente velho é o Fael feio com uma forma de estrada esse é o famoso TP só o Fael não só o Fael só o Fael o Fael se deitou ali no chão daí fizeram um círculo assim nele é mó fácil círculo não né eu tenho que dobrar o tempo é mó fácil mano eu consigo tá é então faz, quero ver vai aí mano essa bota de cavaleiro zodíaco essa bota de cavaleiro zodíaco aí mano eu tô aqui com resto tropeira em homenagem a 141 anos em Santana como é que você arruma isso daí mano? foda-se tá frio e eu tô sem minha blusa que bom eu tô com calor cara tô suando mano aqui tá quente aqui tá frio o que? especial tá sobrou o Fael o Breno e eu e o Fê Fê e eu você filmou isso né? filmei eu acho que filmei até no pulo ele não consegue dobrar o pé ele pulou assim que que não é possível Fael Fael ó pô mas isso não sossega mesmo hein você não consegue olha o local de gravação do meu do meu né mano ah meu também poxa olha ali também quem gravou? quem gravou? não mas se a bateria cai Pô, que eu tive bosta aqui, mano? Achei assim, uma maldade. Uma maldade. Boeiro ali. Boeiro, mano. Boeiro maldito. Boa lembra aquele dia, com essas barras tão nervosas ali, mano? Tinha uma maçã com cigarro. A maçã com cigarro. A maçã com cigarro. A maçã com cigarro. A maçã com cigarro. Ela entrou e quando ela saiu, ela trouxe um cigarro. E tava acesa. É verdade. É verdade. É verdade. Tem foto. Passar um negócio lá pro computador. Viu, vaza. É rapidão. Umas duas horas só. É bom, gente. Comer aí. É, mas não roubrou. É, mas não roubrou. É verdade. É rapidão, mano. É, então aproveita aí que você não entrou no arcutis. Você não precisa entrar. Você não precisa sair. É, é, é. É isso aí, mano. É verdade, velho. É isso aí, mano. Olha. Pode pegar aí. Põe aqui, assim. Pare aí, velho. Dá pra eu pegar não? Tá sentindo? De cara aí. Sabe, tá pegando? Tá, eu orei ali no espelho. Deixa eu ver de novo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai um pouquinho mais pro lado lá. Vai pro lado. Eu? É. Senta pra ele. Ao invés de você sente. Olha aí. Qual é o pentagrama ali? O quê? O pirata torta. Dá o pirata. Aí, bota pra cá. Tá cagando. Ô, meu. Tem um calor de maldade.